É Coach Ribeirão Preto pra você no nosso Falando de Moda, aqui com a Luciana, que traz a nova loja e essa coleção maravilhosa de jeans. Apaixonada pela Coach, por esse jeans incrível, maravilhoso, como eu amo jeans. Cada vez que eu experimento um, eu chego à conclusão que jeans é o meu negócio. É, o jeans ele é muito versátil, né? Eu acho que uma coisa muito bacana do jeans é que hoje a calça jeans, ela vem numa leitura, aliás, vem em várias leituras. Você tem calça justa, você tem calça bag, larga, cos alto, cos baixo, com brilho, sem brilho, rasgada, sem rasgo, enfim, tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo, essa roupa democrática que todo mundo usa, então ela independe de idade, ela independe de corpo, ela é prática. Ela é fácil pra gente viajar porque tem bolso, ela é fácil de usar, ela é fácil de lavar, jeans é tudo, né? É isso aí, e hoje nós vamos trazer alguns modelos, porque eu vi aqui na Coach que tem muitos modelos. São algumas sugestões, digamos assim, e tudo com 50%. Tudo com 50% de desconto, jeans com 50% de desconto aqui na Coach em Ribeirão. Bom, vamos lá, qual é a sua primeira sugestão pra gente? Olha, tenho várias sugestões. Essa calça é uma calça que a gente gosta muito, ela tem esse Delavé, que faz tempo que a gente não usa. Uma calça gostosa, alta, é uma calça que chega muito na cintura, ela tem esse gancho alto, ela tem essa perna mais skinny, e a costura é levemente girada pra dentro, então a gente fica alta e magra. Então tem truque. Tem truque, mas não precisa contar pra todo mundo. Gente, aí é bom, hein? Uma calça que deixa a gente mais fina, é o que toda mulher quer. É o que toda mulher quer, e a numeração, vou te contar, vai desde o 34 até o 46. Nossa, isso é tudo. E podemos falar de preço? Podemos falar de preço. Essa calça de 372 reais por 186 em 10 vezes de 18,60. Nossa, gente, agora é hora. Eu tô vendo ali que tem uma outra, vamos deixar essa aqui. Já num jeans, olha que legal, é completamente diferente, gente. Essa já é aquele jeans bem escuro, parece ser uma cintura alta. Essa é a calça silver, então a gente chama ela de silver porque ela quer a calça mais escura, sem lavanderia, ela dá pra você trabalhar super bem, elegante. Ela faz a linha dessa calça arrumada, mais chique, né? Esse gancho alto também, essa costura giradinha pra frente, que também valoriza muito. Quer dizer que essa viradinha pra frente é o truque. Não precisamos contar pra todo mundo, mas é. Olha, amei isso. Bom, vamos falar de preço porque a gente fica curiosa, né? Tudo a metade do preço, tudo com 50%, mas 50% de quanto? De 314 reais por 157 em 10 vezes de 15,70. Nossa, gente, olha isso, imagina isso, cintura alta, uma blusa chique, bacana, coach também. E ali eu tô vendo que já tem outro estilo, podemos ir pra mais uma sugestão? Mais uma sugestão de jeans, super elaborada, bonita, com essa lavanderia, é legal, não é tão rasgada. Ela tem esse stretch que traz esse conforto. Calça Fátima, essa já é mais baixa, ela já vem logo abaixo do umbigo com as dela e ela é mais curtinha, super skinny, fica boa, com uma blusa mais solta, uma blusa mais compridinha. Pra gente fazer sobreposição, a gente usou muito essas túnicas com calça nos anos 90 e essa calça é ideal pra isso. Gente, que calça linda, parece até um jeans meio marmorizado. E vamos lá, é metade de quanto? Essa de 337 por 168 em 10 vezes de 16,80. Gente, olha isso, realmente os preços estão fantásticos, uma coleção linda, maravilhosa. Hoje nós falamos especialmente de jeans, mas tem a loja inteira pra compor os jeans, camisetas, blusas, enfim, tudo isso é coach Ribeirão? Tudo isso, coach Ribeirão, aqui na João Penteado, 740, coladinho na Louvre, vem pra cá que a gente tá esperando por você.